Alexandre XRE300, mais um ano que acaba, hoje dia 31 de dezembro de 2018 e eu quero desejar a todos vocês um feliz 2019, feliz ano novo galera, que tudo seja bom na vida de vocês e é claro, para que seja bom, você tem que procurar o que é bom, valeu, curte aí a nossa retrospectiva 2018, show! Tchau! 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 O que é isso? Aqui são as piscinas naturais, é um piscinão gigante, tem a Recife ali, tem a Recife aqui, pra lá tem um alto mar e lá o continente O sinetran de Camarageibe é aqui, bonitinho né? Ali está Não me lembro de ter vaga exclusiva de moto aqui, então vai aqui mesmo Alexandre XR A300, junto com o grupo Road Race, hoje nós vamos para a Tarmandaré É O que você dá para comer café? É O rapaz ali está com fome Acima do Rio Luiz aqui está namorando Ele está gostando de ver o lugar aqui, ok? O lugar do Rio da Céu feio? Olha o Rio da Céu feio Ele está na piscina Ele está na piscina Meu sorriso na câmera E aí galera Chegamos na praia do Tarmandaré Show da bola O grupo Road Race pra lá tem praia dos carneiros a garupa Alexandre XRE300 aí gente, nós vamos passear a gente fazia passeios só eu e meu piloto é uma revista e na verdade agora a gente está se especializando nessa questão do mototurismo mesmo, como lifestyle viagens, passeios e eventos também de motociclismo então surgiu essa ideia quando a gente começou a passear e o pessoal começou a querer passear também e a gente começou a convidar e o grupo foi aumentando as pessoas na internet começaram a pedir, vai ter passeio vai ter passeio, enfim, aí terminou surgindo estamos aqui com Rafael Cantarelli papo de escuta e aí galera, beleza? vamos embora fazer o teste aqui a gente estava andando aqui nas motos cara, show de bola a 650 é top demais e aí Alexandre, gostou da 650? cara, eu quero uma vamos lá, deixa a XRE já sai nela me empreste dinheiro aí pra comprar uma eu também aí está CB500X 2018 show de bola farol em LED a moto é muito gostosa agora sim um teste melhor essa daí também é melhor não é porque eu não sou muito fã de moto naked não aí galera pra quem é fã do BG olha aqui o irmão gêmeo do cara lá é isso aí show de bola olha lá o CBR500R esse farol aqui é muito doido o CBR500R A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BESA atuou, viu? A Máquina é top, velho! A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu, valeu! Fui! Uou! Olha a fila aí Pra abastecer Vamos ver o preço Não tem nada de banca viagem Durou aproximadamente 23.300 km Invisível Feels like I'm drowning Invisível Hidden in the corner of this crowded room Invisible from your love, will you find me soon? Trapped in the darkness, lost in the night So far away Out of sight Does government release my love somehow? My questions need your answer Give them to me now The pain inside is way too much Just want to hold you and feel your touch Mmm, yeah, yeah, yeah Oh, oh Bet you can see me Pull me out of here Feels like I'm drowning Invisible A saída dessa moto é imoral Aqui nosso amigo Assunção, Augusto Assunção, gerente de vendas Fale com ele e pegue aquele desconto, ó Procure ele na Honda Dream, na Avenida Norte em Boa Viagem Qual o endereço de Boa Viagem? Ribeiro de Brito, 457 e Avenida Norte 2591 É isso aí Valeu Show de bola, vamos lá Arrancada Uhu! É esportivo É esportivo, né? Eita Souza, seu salve Valeu, um abraço pra todo mundo aí, viu? No canal do Alexandre, é show de bola Se inscreva no canal de Camaragilho Um dos melhores motovilhosos de Camaragilho Valeu, pessoal! Esse é o Ta Souza Raida, meu amigo Thiago Eu, Alexandre XRA 300, o rei do mototurismo Declaro aberta a estação de viagem de moto Pra todo e qualquer lugar Cumpra-se Ele é o canal Motoca Viçosa AL Diretamente de Viçosa, Alagoas Valeu, valeu Show! Valeu! Souza Raida E aí, tudo bom? Edson Paes Edson Paes, oito na área mais uma vez aí pra vocês Diretamente aqui de Recife, no Parque Dona Lindu Se você quiser ir pra Jericoacoara com uma moto pequena Fale com o cara Jericoacoara, Lençóis Maranhense Terezina Terezina, Salvador, Maceió, Aracaju Fechei o Nordeste já, graças a Deus Fechou todo ele Agora vamos para Serra do Rio do Rastro E Cataratas de Aliguaçu Aí tá certo Terezina A Sousa Raida, como você tá achando daqui do Rio? Eu gostei bastante, a cidade é muito linda Tem vários pontos turísticos, vale a pena visitar a jornada Temos 400km de moto pra chegar aqui Mas foi tudo tranquilo, a viagem correu muito bem Eu estou impressionado Essa cidade é muito linda, pessoal Tem vários pontos turísticos, recomendo Vem agradecer Então o filme é muito agradável, muito frio, muito bom Eu recomendo no mês de julho Valeu Vamos ver se ela anda Tchau 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 Fala meu velho Saiu Hercules na estrada Eu acho que foi no Youtube que eu vi Tem um vídeo que eu fiz pro Rio de Janeiro Nessa moto aqui Saiu na testa e cheguei na quarta Ah foi isso bicho, foi isso que eu vi Que eu tava conhecendo tu, foi isso mesmo Saiu na testa de amanhã e cheguei lá na quarta Sai trocando óleo no meio de caminho, tudinho Foi, eu vi Eu vi esse teu vídeo aí Agora eu conheci de onde foi Foi no vídeo Ele foi pro Rio de Janeiro de XRE Ele levou uma garrafinha de óleo Trocou no meio de caminho O óleo Foi isso porque ele troca de mil em mil Eu ia até lá Sem nem trocar óleo A XRE vermelha aqui Tô aqui com o Roberto Roberto, conta a tua história Meu nome é Roberto Eu sou alagoano Hoje moro aqui em Pernambuco Tô com minha XRE Tá com dois meses Feliz da vida, mas já sou apaixonado pelo motociclismo Acho que desde quando eu nasci Tem um módulozinho Que módulo é isso? Esse é o módulo do som Ah, no amplificador É som É som 20km E toma isoada Aí pior Quando você tá 120km aí entra na cidade Que danado é isso? Érica a minha reclamada agora Eu digo Érica se eu baixar mais eu desligo Tá escondando Tá escondando Tá escondando Tá escondando Essa moto é uma cavala Show de bola velho É um sonho ter uma moto dessa aqui Quem tá presente aqui no passeio? Alexandre XRE aí meu velho, beleza? É nóis, show de bola meu velho Tá perdido aqui pela Rodeolinda? Tô perdido em Olinda Você é aqui, o motorvlog da gente é sempre aqui Mas ele não Quem manda aqui no pedaço é ele aqui É isso, vamos embora passear aqui né velho Valeu Acima de 4.000m Frio abaixo de zero E a moto que perdeu potência acima de 4.000m? Não, quem perdeu potência fui eu Ele faltou a... Cadê a esposa? Cadê a esposa? É verdade que ele perdeu potência acima de 4.000m É complicado explicar isso É complicado explicar isso É, eu senti, eu senti muito Mas depois com os dias Depois com os dias A gente me acostumou Foroche Mas cheguei fã de coca Rosa e Lu na estrada No Youtube Olha ele A última vez a gente trama Uma coisa com guidão de moto Bota ela aqui em cima E o cara diz Como é que ele subiu lá em cima dessa moto? Né? Show né não? É, faltou uma cordinha né? Sim, para testar E hoje nós vamos testar a Tenerê Vamos ver agora o painel dela Ligando Muito legal a animação Como eu disse ela é bem versátil na estrada né? Digo no Urbano Se ligar aqui que o carro aqui vai sair Tem um aqui querendo mudar de faixa Olha aí A moto é bem esperta Show de bola meu velho Nossa Show de bola meu velho Rapaz eu vim aqui em João Pessoa com meu amigo Tony Para trocar o tanque da moto dele que tinha uma avaria Aí o venda do André Esse cara aqui ó E aí galera O Alexandre agora está de máquina nova hein? Verso aí 150 Me convenceu a comprar essa moto aqui É e não é qualquer uma não É a Natura A moto aqui já vem 100% equipada Prontinha para pegar a estrada E coube certinho aí no número dele Meu velho Olha o naipe da moto A moto é muito show Alexandre Parabéns cara Anota a placa aí Caiu Pode anota a placa É isso aí galera Nova moto do canal Valeu Eu não vim nem comprar essa moto Só vim com meu colega aqui ó Ele veio trocar o tanque Que tinha uma avaria A gente ficou conversando ali Aí o vendedor Bora meu amigo Bora mudar de marca XRE vai deixar saudades viu Porque eu não estava a fim de ir a XRE não Aqui o odômetro ó Trip A, Trip B Km por litro A média O range E aqui o odômetro total 2km Porque ela de fábrica vem testada né Com 1km Eu estava fazendo uma poupança Para comprar uma XRE Zero Aí peguei esse dinheiro Da poupança Juntei com o dinheiro da moto Da XRE Que eu vendi Vendi não Passei para eles né E... A loja financiou o resto Pelo banco A avaliação foi boa E aí galera Estamos aqui ó Ó Cafézinho maroto Esse homem agora está rico É o Pedrão 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 É que eu quero fazer Música 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 Música